Olá, a presidenta Adima Rousseff votou na manhã de hoje em Porto Alegre. A presidenta Adima Rousseff foi à sessão eleitoral da Escola Estadual Santos Dumont, na Vila Assumpção, Dona Sul de Porto Alegre, por volta das 9h30 da manhã deste domingo. Ela apresentou os documentos aos mesários e registrou o voto na urna eletrônica para prefeito e vereador, em cerca de 30 segundos. A presidenta estava acompanhada do governador do Rio Grande do Sul, Tarso Genro, que também vota na Escola Estadual Santos Dumont. Eu queria registrar uma coisa, eu sou da geração que não votou. E é importante, mesmo quando a memória individual das pessoas vai se dissolvendo, porque muita gente no Brasil já nasceu na democracia, né? Mas tem uma quantidade de brasileiros que ainda se lembram do que é não ter o direito ao exercício do direito do voto. E eu queria dizer que hoje é um momento muito especial para o Brasil, porque, mais uma vez, nós reiteramos que esse país é uma democracia estável, com regras, com respeito aos direitos das pessoas, especialmente com essa imensa festa que é escolher quem vai dirigir a sua própria cidade. Aqui, no caso, nós estamos escolhendo quem vai dirigir Porto Alegre. E eu desejo a todos os porto-alegrenses, como a todos os gaúchos e a todos os brasileiros, porque ser um país unido, eu desejo a todos eles e a todas elas uma ótima eleição. E logo após votar, Dilma Rousseff embarcou para Brasília, de onde irá acompanhar a apuração dos votos. E na agenda da presidenta desta segunda-feira, estão previstas reuniões no Palácio do Planalto, com as ministras Ideli Salvat, das Relações Institucionais, e Gleisi Hoffmann, da Casa Civil. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.